Antes eu tinha uma empresa que fazia salgadinhos, não tem nada a ver com o ramo de bicicleta, mas a gente produzia aquele salgadinho tipo baconzitos, uma empresa de 35 anos que quebrou em dois meses de pandemia, por causa da pandemia, tive que me reinventar, né? Resolvi fazer o que eu gosto, sabe? Sair um pouco de só focar em pensar no financeiro e começar a pensar mais na parte de prazer mesmo, né? Vou fazer uma coisa que eu gosto, né? Por isso que eu procurei a escola. Eu conheci porque eu tenho um cunhado que trabalha com venda de peças de bicicleta, né? E também pelo pessoal do pedal, também, todo mundo que pedala sempre indicou a escola, né? Falaram que era bem conceituada, né? Mudou tudo, fazia tudo errado, né? Fazia do jeito que eu fazia quando era moleque, né? Agora a visão, assim, mudou totalmente. Muito mais profissional, saber por que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, né? Todas essas dúvidas que eu tinha foi respondida aqui no curso, né? Nossa, importantíssimo, né? Que ajuda, ajuda muito, né? Que nem eu falei, você saber o porquê que você tá fazendo aquilo, né? E fazer com cuidado, né? Às vezes a gente faz de uma forma que pode estar colocando até a nossa vida em risco, né? E aqui na escola eles ensinam muito isso, né? Principalmente parte de freio, né? É parte que não pode brincar com isso, né? Então você aprende até com uma forma de você se proteger, né? De você não se machucar, né? Foi tudo excelente, né? Superou as expectativas, superou em tudo, né? Tudo pra melhor, né? Porque o pessoal, muita gente boa, os professores, todos capacitados, né? Só agradecimento. Agora é, pô, em prática o que eu aprendi aqui. Sempre, desde pequeno, era sonho, né? Desde criança, ter uma bicicleta, ganhei a bicicleta. Montava, desmontava, né? No começo eu não sabia montar, tinha que até levar na bicicletaria pra alguém terminar. Agora é montar uma loja, o sonho é montar uma loja, né? Uma bike shop e colocar em prática, né? Tudo que eu aprendi, né? Nessa pandemia, na verdade, eu parei de pedalar porque minha mãe mora comigo, né? Ela tem 80 anos. Até pra proteger ela eu não saí, praticamente não saí, né? E dois anos praticamente parado, né? Como minha intenção também é ir pro Japão pra buscar mais conhecimento também. E abriu agora esse mês, eu tô dando andamento na documentação pra adquirir o meu vício. Eu vou procurar me especializar lá também, né? Eu sei que é meio difícil porque lá a língua é diferente, tudo. Chegar lá, procurar cursos na Shimano, nas empresas que são de lá, pra me especializar cada vez mais, né? Pra quando eu voltar, ter um know-how bom, né? Se eu conseguir pegar essa experiência lá, a hora que eu vim pra cá, eu acho que vai ser excelente. Pra ter minha loja, né? Pra poder fazer as coisas da forma correta, né? Cara, eu me vejo realizando um sonho, né? Porque, como eu falei, eu sempre trabalhei pra me manter como todo mundo faz. Mas agora, se eu conseguir montar a loja, eu vou estar realizando um desejo pessoal, né? Eu acho que eu vou trabalhar com muito mais alegria. Acho que vai ser bom. Já tô com 48 anos, né? Eu falo que fazia tempo que eu não era testado, sabe? Que eu não era cobrado, que eu não me colocava numa posição de teste, né? E foi muito bom. Pra saber que ainda tô apto aí. É isso. Não ter medo, virar a chave, ir pra cima, né? Buscar conhecimento em primeiro lugar, né? Antes de se aventurar. É o que eu tô fazendo, né? Buscando conhecimento pra mim, depois, daqui a um ano, ter minha loja, né? Então, ainda vou ter mais um ano pela frente pra buscar conhecimento, viu? Eu falo que é pra acreditar nos sonhos, procurar a Escola Park Tool, que é uma excelente escola, excelente referência, e não desistir.